Música Humildemente eu só de gato mandando um salve pro bonde da vila natal Que o amor é eterno, amor moleque é só de mãe Ai que saudade da minha coroa Sou daqueles que anda marrento e tiro, onda com a sua cara Minha mãe sempre dizia filha tu vai ser canalho mas me chamam de cachorro Outras me chamam de puto mas na intimidade me chamam de prostituto Levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto, levanta a mão pro alto Sua mente quer prostituta Poussi 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 Esse é o Patrick Zesse, o mágico dos Mandela Poussi 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 Obrigado.